Oi pessoal, o vídeo de hoje é pra falar pra vocês sobre uma linha de tratamento pra sobrancelhas que eu descobri recentemente, que eu estou usando quem me acompanha lá no stories já viu eu falando algumas vezes eu falei pra vocês que eu ia testar por um tempo e eu vim aqui fazer uma resenha pra vocês, falar um pouquinho do que eu tô achando sobre todos os produtos, apresentar pra vocês que é a linha de tratamento para sobrancelhas da SD Makeup pra quem não sabe a SD, ela tem a parte de design de sobrancelhas alinhada a tratamento das sobrancelhas elas cuidam das nossas sobrancelhas, as meninas que trabalham na SD tem em todo o Brasil, vou deixar o site aqui embaixo pra quem se interessar, quiser conferir, poder encontrar a unidade mais próxima da sua casa elas fazem não só o design de sobrancelhas, como também usam produtos que estimulam o crescimento saudável dos fios elas fazem o preenchimento com um gelzinho, com um pigmento que dura vários dias, então você fica com a sua sobrancelha feita ali por vários dias e ao mesmo tempo, ela também vai estimular o crescimento dos fios e paralelo a isso, eles também tem um kit de tratamento para sobrancelhas pra você continuar fazendo esse tratamento na sua casa que é esse kit que eu vim aqui mostrar pra vocês hoje o kit ele é composto de 5 produtinhos e um pincel que vem de brinde pra ajudar a preencher, a desenhar a sobrancelha, a pentear, deixar com lugar começando a falar de cada um dos produtos vou começar falando do Serum Plus que pra mim ele é o grande coringa do kit ele vem assim, olha nessa embalagenzinha branca e aqui com o desenho de Aloe Vera que é o ativo do produto pra estimular o crescimento pra hidratar os fios da sobrancelha e o aplicador dele, olha ele é assim é como se fosse um pincelzinho um batom líquido, sabe? é mais ou menos isso e ele é pra ser aplicado na sobrancelha por todo o comprimento da sobrancelha duas vezes ao dia como que eu uso esse Serum? eu sempre uso ele antes de dormir e quando eu acordo antes de me maquiar ou então quando eu não vou me maquiar quando eu só vou ficar em casa depois que eu acordo pela manhã lavo meu rosto aí eu denoco um Serum e aplico na sobrancelha esse produto além de fortalecer e hidratar os fios da sobrancelha ele ainda tem na fórmula Beauty Caps que vai liberando os ativos naturais do produto ao longo do dia então faz com que ele dure aí 24 horas eles indicam que se aplique duas vezes ao dia pra intensificar ainda mais esse efeito mas a promessa do produto é que ele dure 24 horas na sobrancelha então é uma duração longa e é isso que faz com que estimule o crescimento saudável dos fios vou mostrar aqui pra vocês como que eu aplico olha, eu tiro o excesso de produto aqui do pincel e aí eu venho aqui na minha sobrancelha e eu passo, olha, por toda ela desse jeitinho que vocês estão vendo agora na outra ele é em color não tem cheiro, tá? é super tranquilo aqui com a aplicação pra quem for um pouquinho mais sensível a cheiro não tem problema nenhum e ele seca bem rapidinho não fica assim pegajoso, sabe? é bem confortável mesmo é só pra falar pra vocês eu não corri de minha sobrancelha que eu quero mostrar o produtinho pra vocês que é próprio pra isso então pra mim esse daqui é o grande a grande cereja do bolo porque ele fortalece os fios e previne a queda então pra quem tem a sobrancelha muito falhada é interessante essa prevenção pra evitar com que fique ainda mais falha, sabe? então ele vai estimulando o crescimento fazendo com que a sobrancelha caia menos e uma vez que eu passo o serum aí eu vou me maquiar e eu vou usar o que pra corrigir minha sobrancelha? aí eu tenho duas opções, olha eu tenho esse duozinho de sombra que vem aqui nessa embaladinha dourada eu tenho a pastinha pra corrigir minha sobrancelha também vou mostrar um por um pra vocês, olha o duozinho de sombra ele vem assim nessa embalagem com duas tonalidades de sombra pra coleção da sobrancelha é um marrom bem clarinho e um marrom mais escuro que é o tom da minha sobrancelha esse daqui que eu utilizo no meu dia a dia e vem também com um pincelzinho aqui, olha chanfradinho pincelzinho assim, chanfradinho que é ótimo pra carregar na bolsa um estojinho assim, super compacto vai viajar não quer ficar levando muita coisa você tem o duozinho aqui já com o pincel então facilita bastante pra você transportar e o outro produtinho pra correção de sobrancelha é a pastinha que ela vem assim, olha nessa embalagem de potinho você descosqueia aqui e a pastinha é assim, olha tá vendo? é uma pastinha mesmo bem cremosinha e que vem o aplicador aqui, olha na própria tampa esse daqui já não é um aplicador chanfrado mas ele é bem fininho e como é uma pastinha acaba deixando ela bem justinha assim, bem fininha que facilita aqui na aplicação do produto eu vou aplicar os dois um em cada sobrancelha pra vocês verem e me darem aqui embaixo a opinião de vocês qual que vocês preferem eu gostei dos dois e eu vou depois explicar a diferença entre eles pra vocês saberem em que ocasião usar cada um desses produtos olha só, vou começar aplicando a sombra aqui do lado esquerdo do meu rosto vou aplicar mais escurinha vou olhar aqui no meu espelhinho pra facilitar mas agora dá pra ver que a minha sobrancelha é mais falhada aqui no início eu tenho micropigmentação mas mesmo com a micropigmentação que aliás já faz quase três anos que eu fiz ainda assim ela é bem falhadinha aqui no começo então observem bem o antes e depois a diferença pra vocês verem eu gosto sempre de vir aqui com a escovinha no final pra esfumar e não deixar assim tão marcado olha, eu acho que fica mais natural do que só corrigir e não dar essa esfumadinha aqui com a escovinha e agora do outro lado eu vou vir com a pastinha aqui no aplicador e vou aplicar também focando aqui no início da minha sobrancelha venho aqui também com o meu pincel e vou esfumar essa aplicação aqui olha olha só então temos desse lado aqui a aplicação da correção da sobrancelha com o Duo e aqui desse outro lado com a pastinha eu acho que o Duo ele preenche mais eu acho ele mais pigmentado do que a pastinha mas eu acho que a pastinha também preenche bem deixa um efeito assim mais natural mas qual que é a grande sacada e a grande diferença entre os dois corretivos de sobrancelha o Duo ele é ótimo pro dia a dia eu acho ele muito mais fácil muito mais prático de ser aplicado e o legal também é que se você gosta de um efeito mais degradê se a sua sobrancelha ela é bem clarinha você consegue começar com o marrom mais claro olha com esse tomzinho de marrom mais claro e chegando assim com o marrom mais escuro aqui no final e que no meu caso a minha sobrancelha ela já é mais escura então eu não consigo fazer esse efeito mas pra quem tem a sobrancelha mais clarinha dá pra brincar um pouquinho mas a pastinha ela é a prova d'água então é ótimo agora pra essa época do ano que a gente tá de verão praia, piscina a gente quer se divertir mas ainda assim continuar bonita então dá pra você corrigir a sobrancelha e cair aí no mar cair na piscina sem se preocupar se vai sair ou não porque ela tem essa proteção aí a prova d'água então eu acho que são duas ótimas opções e as duas continuam estimulando o crescimento dos fios elas não são apenas corretivos de sobrancelha sombra pra sobrancelha elas também tem ativos naturais que estimulam o crescimento dos fios fortalecem eles e diminuem a queda dos fios é legal porque ao invés de você apenas passar uma sombra pra corrigir essa sobrancelha você passa e ainda assim estimula o crescimento dos seus fios você corrige e estimula pra que você precise de menos correção no futuro porque você vai estimulando o crescimento é mais ou menos isso e aí depois de corrigir a minha sobrancelha eu venho com o Brown Fixing Gel que também é outro produto do kit ele vem assim olha nessa embalagenzinha dourada a cara da riqueza e o aplicador dele é como se fosse de uma máscara de cílios olha é como se fosse uma máscara de cílios incolor e pode ser usado tanto na sobrancelha como também na máscara de cílios pra quem curte máscara de cílios incolor só pra dar uma levantada no olhar e deixar os cílios assim mais assentadinho mais levantadinho é uma ótima opção também e eu gosto de usar ele depois de corrigir a minha sobrancelha pra deixar os fiozinhos no lugar deixar ela bem penteadinha eu tenho essa mania e o bacana dele é que ele tem na fórmula aloe vera e depantenol o depantenol é rico em agentes hidratantes e ajuda a restaurar os fios e o aloe vera hidrata e facilita a penetração dos ativos nos fios nos folículos aqui da sobrancelha e sem contar que toda a linha ela é crua de frio então não é testada animal é livre de sofrimento animal então isso é muito importante também de falar pra vocês e aí como que eu faço a aplicação depois de ter aplicada a sombra depois de ter aplicada a pastinha eu venho aqui com o produto tiro o excesso e aí eu penteio o jeitinho que eu tava penteando lá com o pincel que vocês viram que eu ajudo a esfumar aí eu venho penteando com o meu brown fixin gel pra deixar os pelinhos assim bem no lugar como é um gelzinho então ele meio que fixa deixa assim os pelinhos todos no lugar e ele não fica andando sabe? então é muito legal porque você vai continuar estimulando aqui o crescimento dos fios e deixa tudo assim pra ir assim no lugar sabe aquela coisa de ficar um fio meio rebelde de um lado pro outro não tem isso aqui com o brown fixin gel olha então é desse jeito que eu aplico eu também acho esse produto bem interessante aí pra quem gosta de aplicar nos cílios também ou de aplicar aqui na parte da sobrancelha e aí o último produto e eu acho que ele dá um acabamento final e deixa a maquiagem assim com cara de chique sabe? com cara de elegante é o Perfect Match que são esses lápis na verdade é um duo de lápis olha iluminador para sobrancelhas que na verdade ele é um lápis aí com duas pontas um em cada ponta ele é um lápis iluminador de sobrancelha de um lado ele é um tom de creme assim mais perolado e do outro ele é um tom de creme mais fosco ele não tem brilho e ele é muito legal pra aplicar aqui olha abaixo da sobrancelha pra levantar o olhar eu acho que faz toda a diferença gente vou aplicar aqui pra vocês verem e comparar de um lado pra outra diferença que esse produto faz olha só eu vou aplicar de um lado o lápis perolado que vai dar um brilho iluminado assim bem poderoso bem cara de rica olha eu gosto de aplicar aqui ó bem onde faz a curvinha onde o olhar fica mais levantado e aí eu arrasto de um lado olha só eu vou puxar até um pouquinho mais aqui deixar bem marcadinho e aí eu só vou dar uma leve esfumada aqui com o dedo lindinho e olha só olha como realça e como levanta mais o olhar acho que faz toda a diferença na maquiagem principalmente uma maquiagem assim mais de festa sabe esse brilho eu acho que faz toda a diferença mas pra quem não curte muito o brilho eu tenho o lado fosco que eu vou aplicar aqui pra vocês verem olha uma maquiagem assim mais dia a dia pra ir trabalhar que você não quer uma coisa assim tão iluminada sabe mas ao mesmo tempo você quer valorizar mais o olhar olha só mesma coisa que espalha de um lado pro outro e olha como levanta como deixa aqui mais marcante a sobrancelha eu acho que faz toda a diferença eu gosto muito sem contar que você também pode usar aqui olha no cantinho interno dos olhos e na linha d'água você quer abrir ainda mais o olhar ao invés de você usar um lápis preto você usa um lápis mais clarinho e você deixa seu olhar bem maior olha espalha aqui com o dedo no cantinho lacrimal que você também ajuda a abrir o olhar e vou aplicar aqui do outro lado olha com o que tem um certo brilhinho olha a diferença você viu esse brilho sério adoro olha vou aplicar aqui também na linha d'água e olha só como fica tudo mais iluminado como levanta mais o olhar eu acho que faz toda a diferença como se fosse o toque final da maquiagem o acabamento da maquiagem e como ele realça o que a gente já tratou aqui da sobrancelha já preencheu ela e deixa ainda mais linda então assim e claro e o pincel que eu falei pra vocês ele é um pincel próprio pra sobrancelha é um pincelzinho assim chanfrado bem fininho ele é ótimo pra aplicação de sombra pra correção de sobrancelha da fastinha ajuda muito e do outro lado tem a escovinha pra esfumar que eu mostrei aqui pra vocês legal também pra quem gosta de usar pra pincel auxílios deixar eles bem separadinhos tudo multifuncional aqui sabe você usa pra uma coisa e usa pra outra se você quiser usar o duo também pra fazer um côncavo bem basiquinho também super funciona é só soltar a criatividade aí e usar pra quem estiver procurando algo do tipo pra correção da sobrancelha pra ajudar a estimular o crescimento dos fios tem a sobrancelha aí mais falhada fica a dica pra vocês eu tô usando aproximadamente 20 dias e eu tenho notado a minha sobrancelha mais cheia aqui no começo que como eu falei pra vocês é a parte mais falhada da minha sobrancelha eu vou continuar usando aí pra mais tempo eu vou dando updates aqui pra vocês de como que tá o crescimento dela mas eu noto que ela já tá bem mais cheinha do que no começo no começo ela era mais ralinha assim eu conseguia ver mais falha enquanto eu não tava usando nenhum tipo de correção pra sobrancelha agora mesmo sem corrigir vocês viram no começo que eu tenho alguns felinos aí que ela já tá começando a ficar um pouco mais cheia graças a esse tratamento então pra quem se interessar eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo o link de compra do kit e da SD Makeup no geral eles tem todos os tipos de maquiagem pra pele pra lábios pra olhos batom batom líquido batom normal enfim eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês acessa pra vocês conferirem e se vocês gostaram do vídeo não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal no botãozinho vermelho pra continuar recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui um super beijo e até os próximos vídeos tchau tchau